Eita, como está super-herói? Uma atriz, Dakota Johnson. Uma atriz boa. Dessa vez, o vídeo vai ser dedicado a uma Napple Baby que eu adoro. Dakota Johnson. Não tô falando sério, eu adoro a Dakota Johnson. E você vai entender o porquê. Ela atua bem? Não. Madame T, que é o filme mais recente da Dakota Johnson, é a prova de que passam os anos e ela não melhora. Mas não se engane, eu te pergunto, qual é a graça da Dakota Johnson? É só o sobrenome? Por que que ela insiste na carreira de atriz? Por quê? Gente, vamos responder as perguntas juntos? Você e eu, Breno Moreiru, seu sommelier de tretos gringas de tutupal, tô tentando uma pontinha em algum filme da Marvel, por isso, este look... Gente, não, tá demais, né? Eu posso ser um patrulheiro espacial. Qual seria o meu superpoder? Qual seria o seu superpoder? Deixe aí nos comentários. Eu acho que eu queria muito controlar a água ou ter telecinese. Eu acho que eu sou um dobrador de água em outra vida. Pois bem, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Tem pessoas por aí no Twitter, etc, que têm uma opinião um pouco, assim, ferrenha contra a Dakota. Todo ano a Dakota Johnson escolhendo um projeto claramente podre e condenado, no mínimo, ao fracasso de crítica e depois dizendo que o filme destruiu a imagem dela na pré-stour. Querida, demite teus agentes ou pesquisa um pouco sobre os projetos antes de assinar. De fato, gente, ela não pesquisou nada sobre Madame Theia, e ela mesma vai admitir aqui nesse vídeo. Ele e a Dakota Johnson têm a mesma energia de pessoas cronicamente offline, que tá pouco se fudendo pra tudo, e quando tá dando entrevista, responde tudo de uma maneira que vai deixar todos no ambiente desconfortáveis. E eu amo demais. A Dakota Johnson é uma figura fascinante. Também acho, eu também acho! Porque ela não esconde que achou o filme uma merda, mas ela meio que só faz filme ruim. Então, tipo, por que você continua escolhendo esses projetos? Gente, olha, se eu fosse na Apple Baby, o que eu menos ia fazer é trabalhar. E eu não sei por que a Dakota Johnson se propõe a fazer, além de ser uma atriz ruim, ela nunca tá num filme bom. Pelo menos o filme levanta ela, né? Mas não, é ela ruim no filme ruim. Fia, você quer boicotar a indústria, entendeu? É como se você, assim, quer implodir. É isso? Você quer implodir a indústria de Hollywood? Que, assim, a crítica está metendo o pau em Madame Teia. Este final de semana, eu fui prestigiar a minha amiga da Dakota. E, gente, eu amei o filme. Ah, é um filme leve. Já assistiu Electra? É bem nessa vibe. Ah, os filmes da Marvel são muito chatos hoje em dia. Só fica falando de espaço. Eu quero um filme da Marvel que se passa na Terra. Ok, que eu fiquei o filme todo pensando, tá? Que hora que a Sidney Sweeney vai ganhar os poderes dela de aranha. E eu gostei que é uma latina, uma negra e uma ruiva. E a Dakota Johnson, né? Pô, baby. Mas ela é mais velha. Então, ela tá ensinando as outras meninas como se protegerem, né? Porque eu ia falar poderes, mas... Ficou bem no ar. O filme não é de super-herói. O filme é de perseguição e um pouco de suspense. O filme tem umas pontas soltas. Os diálogos horríveis. A energia zero da Dakota Johnson. Mas, gente, eu amei. Ó, tem uma parte lá que a menina tá caindo do andaime. A Dakota Johnson vira e fala assim... Ania! Cai, não. O Andalá Johnson vai falar assim... Ania! Não! Mas é energia demais pra exigir da Dakota Johnson. Ela, tipo assim... Ania, não. Cai, não, filha. Volta. O povo tá falando que a Dakota Johnson ficou devastada com a repercussão do filme. Que ela tava chorando muito. Gente, a gata foi fotografada lá no México. Com o boy dela, que é o cantor lá do Coldplay, o Chris Martin. Eu acho que não combina com ela. A bicha ia ficar chorando por causa de filme. Gente, depois de tantos filmes ruins... Qual que é a diferença de Madame Teia no currículo de filmes ruins da Dakota Johnson? A gata fez 50 tons de cinza. E sabe o que eu acho também que tem na Dakota Johnson? Se o filme é de romance, espere comédia. Se o filme é de ação, espere comédia. Porque ela sempre vai subverter o gênero com o carisma torto dela. Olha, 50 tons de cinza, eu não consegui passar do primeiro. A atuação dela é tão ruim. Ela ganha da Kristen Stewart no quesito não entregar sentimentos. E aí eu não entendo por que ela brilha tanto quando ela dá entrevista. Gente, ela é uma diva. Diva que não liga pra porra nenhuma. Dakota afirmou em entrevista à rádio Magic FM que não assistiu ao seu próprio filme como forma de autocuidado. Alguém dá um Oscar pra essa mulher de melhor personalidade? Nem tudo está perdido porque os looks que ela tá entregando na Prestour, maravilhosos. E a biché é bonita, né? Ela fez uns procedimentos, ela só usa franja porque ela tem uma testa muito grande. Ela fez uma biché que sim, mas não podemos negar que ela tá belíssima. Gente, a Rafa no Brasil, ela veio pro baile da Vogue. E ela estava impecável. A ver com o tema? Quer coisa mais Dakota Johnson do que isso? Sempre não estando no tema. Ela é completamente dessintonizada de tudo. E eu gostei que a disposição dessas esferas metálicas tá numa disposição de teia de aranha. Nossa, mamãe, né? Eu não diria que ela nem é a Madame Teia, não. Ela é a Mamãe Teia. Eu acho que ela combina super com o papel. Porque a Madame Teia, ela não desenvolve os poderes todos ali durante o filme, não. Mas tem uma teoria que eu gosto muito, que eu aprendi como professora do ensino médio que se chama Teia da Vida. É como se todo mundo estivesse conectado. Algumas teias que ligam as pessoas são mais espessas do que as outras. Então, quando algo acontece com uma pessoa, que tem uma teia ligada à outra, essa teia balança. E isso agita de uma pessoa pra outra. Que é basicamente o poder da Madame Teia. Ela está conectada com tudo e todos. Um dos estágios do poder dela, quando ela está mais avançada, é estar em vários lugares. Só que chega um momento... Ai, eu estou dando muito spoiler, né? Deixa pra lá. Aí, você vê que ela não conhece nada. Nada do projeto que ela está se enfiando. E a Marvel, gente, é assim. Você vê a Dakota Johnson, a Rafa Kalimann, da Marvel? Porque uma vez que você entra pra Marvel, difícil você sair, né? E o que mostra que ela não pesquisou nada foi o cara perguntando... Dakota. Cite três filmes do Homem-Aranha. E ela vai com um ar leve. Tipo assim, eu queria ser tão seguro, sem saber de nada. Que é isso, né? Nós, pobres, a gente não tem segunda chance na vida, não. Errou, foi, perdeu. Mas quando você é rico... Nossa, a Dakota é tripla na Apple Baby. Eu vou explicar. Ela é filha da Melanie Griffith, com o Don Johnson. E ela é neta da Tippi Hedren. E é casada com o Chris Martin. Ela é na Apple Baby quádrupla. Aí, ó, o cara perguntou assim... Tá, aceita três filmes do Homem-Aranha. Um sorriso leve, né? Ô, queria eu. Yeah. Yeah. Should I just go on tape? Yeah. Spider-Man, here he comes. Here he comes, that's number one. Yep. Spider-Man, and he's back. And the other one, the last one is... At... The Goblet of Spider-Man. Linda, perfeita, maravilhosa. E é um tom de voz. É uma tranquilidade. Gente, só quem nasceu em berço de ouro, banhada quatro vezes de ouro, poderia ter. Se você é a Apple Baby, parabéns. Sabe o que você pode fazer pra melhorar o mundo? Me adotar. Só pra você não achar que eu tô falando da boca pra fora. A Batida Perfeita. Nossa, eu odeio esse filme. E ela fez esse filme com a Tracee Ellis Ross. Acho que é o pior filme da carreira da Dakota Johnson. A trilogia 50 Tons de Cinza. Cômicos. Eu só lembro do final, ela pediu o filme inteiro pro homem bater nela. E quando ele dá um tapinho assim, ela... Ai, ai, não quero mais. Bem que eu entreguei a expressão demais, né? Ela... Ai, não quero mais. A Dakota Johnson tem tudo pra ser sem sal. Mas se ela não fosse tão debaixada, ela seria muito sem sal. Mas o que salva é o debaix. Ó, Madame Téia, gente, tem uns momentos que são constrangedores. Mas eu acho que ela combina com o papel. Porque eu tenho pra mim que quem vê o futuro não se surpreende. Então não denota muitas emoções. Não demonstra tantas emoções. Quer papel mais perfeito pra Dakota Johnson? Mais pra frente, no filme, a gente vê que mobilidade não é uma coisa que a Madame Téia vai ter muito. Combina mais ainda com a Dakota Johnson. Suspiria é um filme estranho. Bem estranho. E é um remake de um filme lá dos anos 70, 80, não sei. Ela se forçou mais a entrar num personagem ali. Eu dou nota 5 na atuação da nossa diva. Rede social? Nem lembro. A Filha Perdida, gente, a caracterização... Tentaram deixar a Dakota Johnson meio mob wife. Ficou ruim. Pior que a caracterização, só a atuação dela. Aliás, pior do que a atuação dela, o filme inteiro. Ai, Brenda, que você é homem, que você não entendeu o significado do filme. Gente, eu contei isso nos stories e um monte de mulher veio me falar a mesma coisa. Eu acho que é aquele filme daquela mulher culta que se formou na USP, que faz mestrado na USP, que é Nepo Baby, mas quer ser bem Tileli. Talvez ela que força muito a achar conceito nas coisas tenha gostado desse filme. Ai, que filme chato, gente. Gente, ó, eu só lembro da Dakota assim, ó, lá no filme. Anya, não. Cai, não. É isso, né? O que se fala da Dakota Johnson é a parte do corpo dela que entregaria talento. Tá seca. Seca, 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 seca. Tão seca que invade um pouco no compartimento ali no corpo que guarda o humor. E aí o humor dela também é seco. Mas funciona. Não sei explicar. Não sei, não sei, não sei. É o que me deixa fascinado pela Dakota. Eu diria que ela é até uma sensual positivada. E o que me converteu ao Dakota de onismo foi quando ela deu entrevista pra Ellen DeGeneres. Comeu o cozinho seco da Ellen, nossa, não foi uma lapada, não. Foram várias. Vamos assistir. Nossa, o Diva é libriana. Ai, tem. O silêncio com o saranjedor. Ai, gente, acho que eu preciso ser mais Dakota Johnson. Vamos ser todos mais Dakota Johnson? Na personalidade, trabalho, a gente tem que entregar, né? Sim, mas eu te convidava e você não veio. Então... Essa vez você me convidou? Sim. Você está certa? Ela não só dá o feixe como ela devolve pra pessoa. Como você sabe? Eu não acho que isso. Pregue pra todos. Pregue pra Jonathan, seu produtor. Quem disse que você era? Eu não ia lá. Por que eu não ia? Eu não sei. É você que tem que responder isso, Ellen. Eu não sei. Oh, sim, eu tinha aquela coisa. Eu não sei. E, tipo assim, ela não fala de um jeito de, tipo, Ai, eu vou ferrar você. Ela ri com você. Eu acho que foi em Malibu. Isso foi muito longe pra eu ir. Sim. 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 Não, eu acho que eu lembro que eu fui convidada. Obrigada. Você é bem. Ai, gente, eu amo Dakota. Não dá, não dá. Inclusive, ela foi no programa da Drew Barrymore. People have gotten in trouble for claiming not being invited to your parties. That was amazing, by the way. Like, amazing. Eu senti que a Drew Barrymore jogou um shade pra Ellen, tá? Olha o olhar. A Dakota Johnson é uma loba? Joguei aí o questionamento. Ai, eu acho que ela é bem loba, viu? Pode ser que eu esteja errado. Por favor, me corrija. Quando eu fui pesquisar uma vez, ator pela casa da Cara Delevingne, eu me deparei com ator pela casa da Dakota Johnson. E, gente, é fascinante. Ela falando sobre arte. Sobre ela mesma ter pintado a cozinha. Eu amo que é como se ela estivesse realmente na casa dela e ela segurando um copo d'água. Assim, gata, a cor do armário tá diferente dos armários de baixo. As risadas, do nada. Falsa! Você é falsa, menina! Gente, depois, isso virou notícia. Ela desmentiu. Ela falou que ela não gosta de limão. Que o povo tava maquiando a casa dela. Do nada, ela entrou na cozinha e tinha lá esses limão. O tour pela casa da Dakota, a gente sabe que não teve maquiagem na casa inteira. Vamos lá. Vamos aos fatos. A casa dela tava toda bagunçada na parte de fora. A piscina podre. O ofurô podre. Onde ela ia plantar flores. Estava podre, cheio de erva daninha. Do nada, ela solta essas risadas. Eu acho que é pra tentar aliviar o mood. Distrair da sujeira e da porqueira que tá a casa dela. Principalmente do lado de fora. Mas eu sinto que, assim, ela tem essa vibe de garota que cresceu em LA. Correndo ali pelos bastidores de filmes em Hollywood. Eu, se fosse Dakota Johnson, também ia ter essa mesma postura. Tendo o mesmo background que ela. Que, sabe, eu ia querer curtir a vida. Mas, ainda assim, ela é muito bem educada. Então, ela traz umas piadinhas inteligentes. Não é de todo ruim o humor dela. Não é que ela não tem tato social. Quando ela foi falar lá da erva daninha que tava crescendo. Ela deu um fecho com uma certa inteligência, ó. Devolve pra você o incômodo, tá? Ela é tão né, Paul Bibi, que a avó dela tem um tigre. Ah, essa aqui é minha avó com o tigre dela. Essa aqui é uma foto da minha avó na sua casa, na Shambhala, com um dos seus tigres. Outro momento que eu gostaria de relembrar na trajetória de Dakota Johnson. Que mostra porque ela é tão incrível. Dói de contar uma historinha. Eu vi com o Pauli Culkin recentemente. E eu nunca o vi em vida real. Mas eu o vi porque ele estava caminhando no show Gucci. Ele era realmente? E eu estava... Shocked. Shocked. Você disse essa palavra com três sílabas, né? Shocked. Ex, pra mim, ela mandando o Jimmy Fallon, cala a boca, ó. I was in Big Sur, in like a lodge, and they don't have tomato juice in stock, I guess, in the middle of the night. What is Big Sur? I'm sorry, you're in a lodge like a hotel? Yeah, like a little... Well, it was more like a motel. So you're in a motel, and you got a skunk in your room, and sprayed you. And then you didn't have tomato juice? Like, this is bizarre. No. This is unbelievable. In the middle of the night, the staff is not necessa... They weren't there, so... I don't know where you're talking about them. Where are we? Where are we, and what staff? We're in Big Sur. Oh, right. But are you in a cabin somewhere? Yes, it's a sort of lodge in Big Sur. Sorry. And then, and so you go out to walk the dog? Well, no. It's cool that... I sort of... Don't they allow dogs at the hotel? Aren't you supposed to let people talk on the show? Toma Jimmy Fallon. Oh, let's make it heart-shaped. So, it's romantic. So, it's like a... Reproductive system. Olha, o testão dela. Amicíssima da Rihanna. It was better when it was a vagina. Ela é estranha, né? Oh, eu, sinceramente, gosto tanto da Dakota Johnson, que eu ficaria tranquilamente ouvindo ela falar sobre dente durante seis minutos no Jimmy Fallon. There were some headlines about you the last couple days. Do you know what I'm talking about? Yeah, it's really stressing me out. Well, your fans are upset because apparently everyone's brokenhearted that the gap in your teeth is not there anymore. And fans are heartbroken. People are upset. No one knows what to say. What is going on? What? The gap is gone? What's up? Well, first of all, the fact that this is a newsworthy event in our world right now is pretty shock-a-con to me. Shock-a-con. Shock-a-con. Uh, yeah. So, I had a... I had a permanent retainer since I was, like, 13. I don't think my balls make a... 13. Concentration is short, isn't it? My teeth. And I was having a lot of neck problems recently, so my orthodontist, she decided that it would be a good idea to take it off and see if my jaw sort of expanded and it helped me and my gap closed by itself. And I'm really sad about it, too. Your neck bothers you? And so that's what made you take the retainer out of your mouth? Is that a thing? Has anyone ever heard of that? Is that a thing? That is a real thing, yeah. So, if your neck bothers you, it might be your teeth? Well, when you... As you grow as a human being, you're... As a human being... Your soul expands and your jaw and your teeth move, you know. Your teeth don't look like they did when you were a baby. They do, actually. I was born... I was born with veneer. Oh. Cool. Cool. I broke this tooth. This one's fake. Let me feel it. It's gonna feel different. It feels like a tooth. Not if you go like this. Can you hear that? It's like if you knock on a wall, a part of a wall. Let me tap the neer too. Okay. You don't have any nails. I don't have any nails. I took them off before the show. I want to... I want to talk to you. Anyway, hold on. This is really important. I'm excited about my gap too. Cala a boca, Jimmy Fallon. Eu preciso terminar o meu assunto. So I really appreciate some frenzy in this time. Wait, what? Wait, trust my Linda, man. Gente, eu acho que se eu fosse amigo da Dakota Johnson, a gente ia passar horas e horas e horas um olhando pra cara do outro e rindo, tá? Pra mim, o que salva a mamãe é o sarcasmo dela. E pra você? Ó. Meu dente é falso? Eu, inclusive, te desafio aqui nos comentários a recomendar um filme bom em que a Dakota Johnson esteja no elenco. No mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado também aos cristais membros que contribuem para o funcionamento deste canal. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau, tchau.